Derrama sobre mim tua graça e tua unção Eu quero ser moldado por tuas próprias mãos Renova minha mente e também meu coração Derrama sobre mim tua unção Tua unção Tá ótimo, obrigada Ótimo, muito obrigada, querido Pra você, pra você, pra você conhecer Imagina, muito, eu adorei o estilo de cabelo, achei tudo Isso, como fica, entenda, olha Que isso, lindo Fazia qualquer coisa pra ter esse cabelo Muito chique, mas ficou muito chique, gente Tá linda, olha estilo, parece modelo Ah, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada